Olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu trouxe uma receitinha bem deliciosa que é um bolo de beterraba com uma caldinha de leite condensado gente que fica uma delícia e desde já deixe lá o seu like se inscreva no canal tá bom nos ajude aí pessoal com seu joinha então vamos para o preparo dessa delícia bom pessoal e o preparo para esse bolo é bem simples aqui no liquidificador você vai adicionar as beterrabas 3 beterrabas médias alugadas uma xícara e meia de açúcar e aqui eu vou estar utilizando três ovos né porque os ovos que eu tenho aqui são pequenos mas se os ovos que você for usar for maiores você pode usar apenas dois aqui também eu vou adicionar 70 ml de suco de limão e 3 quartos de xícara de óleo agora é só bater pessoal bom pessoal aqui na vasilha eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo peneirada lembrando que o açúcar também eu peneirei tá bom gente eu vou aqui colocar então a mistura que eu bati vou misturar se você quiser pessoal já bater tudo no liquidificador também pode tá mas eu gosto né de fazer assim misturar tudo aqui na vasilha e agora gente eu tenho aqui a minha forma que já está untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo eu vou colocar a minha massa aqui dentro olha só que linda gente é só levar ao forno pré-aquecido por 180 graus por 30 minutinhos mais ou menos mas não se esqueça de fazer né de fazer o teste do palito para ver se está bem limpinho e se o palito está limpinho seu bolo já está bem assado tá bom e depois de 30 minutinhos eu volto para nós darmos continuidade a nossa receitinha de hoje é só misturar uma caixinha de leite condensado e com suco de limão e aí eu vou colocar aqui ó aos poucos e aí é só misturar você vai colocando aos poucos gente vai experimentando para ver se você quiser mais ácido você coloca um pouco mais se quiser menos você coloque menos agora nós vamos desenformar o nosso bolo vamos lá como ficou nosso bolo olha só gente que lindo olha só aí daqui por cima eu vou colocar as raspinhas de de limão olha isso gente bom pessoal vou botar um pedacinho do bolo e mostrar para vocês como ficou mas antes eu tenho uma canção atenção para o seu coração não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz não há doença nem culpa mas que fiquei de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou pois sua palavra é cura escudo para os que nele crer muito macio gente olha olha que lindo pessoal e agora vou experimentar um pedacinho dessa delícia pessoal top delícia mesmo olha só se você gostou do vídeo de hoje deixe lá o seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito tá bom e compartilhe com seus amigos tá com seus parentes gente fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí